RKA3JV Muita gente está caindo do cavalo na hora de resolver essa questão. Está marcando a opção errada, vai errar a questão na hora da prova. Então, tentem resolver sozinhos aí, depois deixem nos comentários. Vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês. Olha só, 230 menos 220 dividido por 2. Aí, o cara fala, ah, professor, não vou cair nessa pegadinha, né? Tem que resolver primeiro a divisão. Beleza, aqui, vou repetir. 230 menos 220 dividido por 2 é igual a 110. Veja bem, show de bola, 230 menos 110, isso é igual a 120. Legal, aí o cara corre aqui, marca a letra B, vai cair do cavalo, vai errar a questão. Por quê? Porque temos uma exclamação aqui na frente do 120 e uma exclamação aqui na frente do 5. Isso significa que é o fatorial do número, 5 fatorial e 120 fatorial. Professor, o que significa fatorial? Veja bem, fatorial de um certo número é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho aqui, 4 fatorial. Essa exclamação significa que você vai pegar o número e vai multiplicando pelo seu antecessor até chegar no 1. Aqui, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 fatorial é igual a 24. É a mesma coisa aqui. A gente achou 120, só que 120 é diferente de 120 fatorial. Agora, se eu pegar o 5 fatorial aqui... 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando aqui, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1 é igual a 120. Então, na verdade, aqui, 230 menos 220 dividido por 2 é igual a 120. E nas opções está representado por 5 fatorial. 5 fatorial é 120. Então, quem marcou a letra A, aí sim, gabarito a questão. Show de bola? Fala, meus queridos. Tudo bom com vocês? Gente, olha só. Ouvindo um super pedido de vocês que vão lá no meu Facebook, no meu Instagram. Professor, pelo amor de Deus, eu tenho dificuldade em matemática. Então, presta atenção. Eu criei um curso completo para você que quer estudar desde o básico da matemática e chegar à aprovação na sua prova. Não importa se é no concurso, vestibular, Enem, até mesmo na escola. Esse curso é para você que tem dificuldade em matemática e quer aprender. Você quer aprender matemática de uma vez por todas? Pois é, então clique no botão saiba mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Faça sua matrícula, estude tudo o que você precisa de matemática para sair de um nível básico e chegar à aprovação na sua prova. Ah, professor, eu tenho um bom conhecimento em matemática. Esse curso funciona para mim também? Funciona sim. Se você quiser aprimorar os seus conhecimentos em matemática, você também pode fazer a inscrição, combinado? Então clique no botão saiba mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela e eu te encontro na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson. Te aguardo lá, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.